Olá, está começando a primeira edição do programa Inovação de 2016 e a gente espera mais do que nunca que seja um ano de ideias muito boas e inovadoras soluções para esse monte de problemas que 2015 nos deixou. Um ano de eleições, um ano de desafios e um ano de dificuldades já previstas, né? Desde o ano passado. Mas, como sempre dizemos, onde tem problema tem oportunidade para inovar. Esta é uma das propostas do professor e economista Arlindo Vilarski, que coordenou um importante estudo sobre os novos caminhos da economia capixaba. Assunto que vai merecer uma entrevista especial no programa de hoje. E também vamos ver aqui no programa uma reportagem que aponta caminhos para quem deseja se capacitar e se lançar no mundo dos novos negócios aqui no Estado. O programa Inovação já está no ar. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio o doutor e professor em economia Arlindo Vilarski, referência no Espírito Santo e com larga experiência acadêmica internacional. Seja bem-vindo, Arlindo. Muito obrigado, Taurinho. Também participa dessa entrevista o Wagner Fafá, nosso comentarista aqui no programa Inovação. Seja bem-vindo, Fafá, nesse primeiro programa do ano. Mais uma vez, obrigado e que seja um ano produtivo. Exatamente. Recentemente, o professor Arlindo Vilarski organizou o lançamento desse livro aqui, Economia Capixaba, Ensaios por um Outro Desenvolvimento. O livro também tem a contribuição dos autores André da Silva Mendes, Ednilson Silva, Felipe e Fernando Betarello. Professor Arlindo Vilarski, uma das tônicas do livro é a aposta em ideias criativas, um novo olhar, propostas inovadoras para a economia capixaba, não é isso? Bem, uma das questões que o Taurinho te levanta é que o Espírito Santo precisa criar um outro modelo de desenvolvimento. Nós estamos ainda num segundo ciclo de desenvolvimento que se iniciou na década de 60, quando foi pensada a industrialização retardatária nossa. Em cima das commodities? Em cima de commodities, apesar de que algumas pequenas e médias empresas também, em alguns segmentos mais tradicionais, como vestuário, móveis, etc. Mas nós estamos insistindo muito nessa trilha das commodities. E commodities, a grande maioria delas, baseada em recursos naturais não renováveis. Então, o que o livro aponta ou o que as contribuições apontam é, olha, vamos aproveitar enquanto nós estamos vivendo bem com as commodities e vamos pensar outros caminhos, outros caminhos que sejam menos concentrados geograficamente do que é o crescimento do Espírito Santo nesse momento, porque mais de 80% dele é nessa costa, eu diria, é nessa região que fica entre a BR-101 e o Oceano Atlântico. Então, precisamos desconcentrar um pouco mais isso. E precisamos também gerar um processo de crescimento que seja mais inclusivo socialmente. Nós ainda temos problemas de pobreza no Espírito Santo, não compatíveis com o grau de crescimento econômico. Quando se falou muito na aposta do gás e do petróleo, mais recentemente do pré-sal, da camada pré-sal, do petróleo, isso parecia que seria um caminho para um novo ciclo, mas não é, né? Esse é o aprofundamento do segundo ciclo. Só que ao invés de ser mais minério, mais pelota de minério, mais produto siderúrgico, agora incluiu-se também o gás e o petróleo. Agora você veja bem, mesmo na história do gás e do petróleo, o Espírito Santo foi um dos poucos estados produtores que não se apropriou ainda dos desdobramentos que essa cadeia produtiva pode fazer. Então, o PROIMPE que contempla o Rio de Janeiro, que contempla Minas Gerais, que contempla São Paulo, que contempla o Rio Grande do Sul, que contempla Pernambuco, não contempla o Espírito Santo. Ou seja, de uma certa forma, há um certo encantamento no Estado com essa história de que agora nós crescemos mais do que a média nacional, crescemos mais, inclusive, do que os estados do Sudeste, e não estamos preocupados com a qualidade desse crescimento. A qualidade desse crescimento, na nossa avaliação das contribuições aí, tem que ser um pouco mais inclusiva, tanto de micro, pequenas e médias empresas, e nós as temos muito dinâmicas no Estado, quanto ser inclusivo socialmente. Wagner Fafá. Eu acredito que as commodities um dia vão acabar. Eu acho que o professor tem razão, tem que realmente fazer a tal da sinergia positiva. Exatamente. Está faltando a sinergia positiva, na realidade. É se apropriar, quer dizer, não tem essa história de vamos dispensar as commodities. Não, primeiro, como é que nós vamos incluir essas commodities? Não pode ser, olha, a qualquer preço. Nós, no final do nosso ano passado, nós tivemos a tragédia que vai durar por muito tempo, em função disso, a qualquer preço. Não pode ser a qualquer preço. O Estado do Espírito Santo hoje tem condições de gerar um outro, um desenvolvimento com mais qualidade, com mais inclusão e, acima de tudo, se apropriando de uma coisa, Torinho. O Fafá vai se lembrar? Quer dizer, vocês são jovens, não se lembram do fato, mas... Obrigado pelo jovem, hein? O Fafá adorou. São estudantes, são estudiosos da economia. Quando, na década de 60, 50 e 60, nós tivemos uma grande crise do café, o Espírito Santo não conseguia ter, inclusive, pessoas que elaborassem projetos. Para vocês terem uma ideia, em 1966, Fafá, o primeiro curso de especialização na Universidade Federal do Espírito Santo foi CEPAL, IUPES, BNDE, Elaboração de Projetos. Foi feito aqui. Nesse curso participaram Pedro Malan, Regis Bonelli. Então, é para você ver a importância desse curso à época. Foi dali que se forjou o Bandes, foi ali que se forjou a Secretaria de Planejamento. Em 69, fizemos o último curso do CEPAL, IUPES, BNDE, no Brasil, foi em 69, aqui também em Vitória. Você diria que em algum momento nós perdemos aí essa dinâmica da caminhada? Eu acho que nós perdemos o encantamento com fazer diferente. Eu acho que a gente se acomodou. Isso é feito também naquele discurso da globalização dos mercados? Essa acomodação também viria um pouco disso? Não. A China crescendo carrega a gente junto? Não tem um pouco disso? Mas a gente sabe que isso é falso. A gente sabe que isso... Hoje sabe, mas em determinado momento isso não teria encantado um pouco as mentes responsáveis pelo planejamento econômico do Estado? Eu acho que sim, mas eu acho que essa acomodação nós estamos provocando exatamente sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto não é portadora de futuro. O que é portadora de futuro está exatamente no nome do seu programa. É inovação. Inovação. É fazer algo novo ou fazer algo velho de forma nova. Então vou aproveitar esse gancho para fazer um breve intervalo comercial. Na volta a gente vem falando então de inovação, de propostas para 2016. O programa Inovação volta já. O programa Inovação já está de volta. Você quer participar desse programa? Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação.com.br Pelo facebook.com.br Recor News ES Pelo twitter.com.br Recor News ES Pelo WhatsApp 027-99927-6943 Ou pelo telefone da nossa redação 027-3434-5723 2016 está começando e muita gente quer empreender, quer se capacitar, mas tem dúvidas de como fazer para começar. Pensando nesse público, o SEBRAE reuniu profissionais liberais e pequenos empresários para apontar os caminhos e tornar os novos negócios mais competitivos. Prosperidade, sustentabilidade, paixão, atitude, desenvolvimento com envolvimento. Desafio é o que não falta para quem quer e precisa inovar em 2016. Para isso, o SEBRAE reuniu empresários e empreendedores a fim de aprender mais. O Felipe tem só 24 anos, mas já fez um bocado de coisa na vida. Após perder a visão, ele foi atrás do que despertava a sua curiosidade. Assim, conseguiu empreender. Eu mudei meu caminho várias vezes na minha vida. Eu comecei a fazer física, depois fui para a engenharia de produção, depois virei coach. Isso porque eu tinha curiosidade para saber o que estava acontecendo comigo. Então, a partir da curiosidade, eu acho que é o ponto-chave e da atenção, você trilha o caminho que a vida, o caminho certo para você seguir. O Felipe foi um dos palestrantes da noite de capacitação e network para startups capixabas, aquelas pequenas empresas, geralmente jovens e inovadoras. O SEBRAE App ajuda a tirar as ideias do papel e avisa logo, para criatividade não tem limites. Nunca. Na verdade, a inovação é algo que hoje representa o fator de sucesso nas organizações. A gente falar de inovação, falar de criatividade, é algo que realmente pode fazer a diferença nos pequenos negócios capixabas brasileiras. Então, as empresas que realmente tiverem interesse, quiserem ter sucesso, não podem abandonar a ideia da criatividade e da inovação. Para o Carlos Roberto, que tem uma fábrica ou oficina de protótipos, inovar é preciso, ainda mais depois de 25 anos no mercado. A inovação é fundamental. Sem inovar, a empresa morre. Não adianta fazer a mesma coisa sempre. Nós estamos cheios de concorrentes lá fora. Então, nós temos que inovar. Ele terminou falando aí a palavra que o professor Alindo falou, a questão da inovação fundamental, necessária. É hora também de empreender? Quem está com vontade deve enfrentar, apesar de toda essa crise aí? Sempre, né? Agora, também as pessoas que já estão nos negócios, devem pegar inspiração em coisas absolutamente tradicionais. Você pegar os últimos 30, 40 anos da cafeicultura no Espírito Santo, é um exemplo de permanente inovação. A nossa cafeicultura foi reinventada com a expansão do Clonilon. Do Clonilon foi para o Clonilon clonado, do Clonilon clonado foi para aumento de produtividade e melhoria de qualidade. Hoje, nós temos o café arábica também se expandindo em uma escala excepcional no Espírito Santo. Quer dizer, é uma inovação em cima de onde você já tem uma expertise, né? Onde você já tem uma expertise, onde você tem a agricultura familiar muito voltada para inovar, muito receptiva à inovação. Então, para você ter uma ideia, Torino, toda inovação desenvolvida pelo INCAPER, todo o progresso técnico desenvolvido ou de manejo desenvolvido, alcança mais de 50% das propriedades do Espírito Santo. Então, isso é uma demonstração, primeiro, de que não há o isolamento de quem faz pesquisa, de quem está lá na ponta. Tem uma série de mecanismos de educampo, envolvimento do produtor, de tal maneira que todos se apropriam socialmente da inovação e todos veem o bom resultado dessa inovação, faturando mais, mantendo melhor padrão, ampliando o padrão de vida da família. Ou seja, esse é um segmento que demonstra isso. E você observe, essa agricultura familiar não está só na cafeicultura como foi, inclusive, o gerador da grande crise de 50, 60. Hoje, a agricultura familiar capixaba está se expandindo em diversos segmentos, desde a agricultura orgânica até frutas tropicais, toda a parte de piscicultura. Quer dizer, são inúmeras atividades que eles estão fazendo. Que dão uma abolição para todo o restante da economia, né? Sem dúvida alguma. E estão, inclusive, se apropriando da tecnologia da inovação. Cada vez mais, eles estão ansiosos, se sintonizam com a chamada economia global, eles sabem o que está acontecendo no mercado, eles acompanham isso. Isso é um exemplo de que, mesmo coisas ditas como antigas e, olha, isso aí é tradicional, não quer dizer que possa dispensar a inovação. Pelo contrário, é inovação ativa. E aí, me parece fundamental, o papel do Estado nisso. Quer dizer, o fato de você ter um instituto que faça pesquisa e que seja comprometido com a realidade local, como é o caso do Incapé, acaba gerando esse tipo de sinergia. Ok. O professor citou o Incapé, né, Vafá? Agora, o Sebrae, que a gente viu na matéria, também é uma força, assim, permanente. Eu tenho visto o seguinte, quando eu vejo o Sebrae falando, como economista, né? Como que eles estão vendo hoje que o novo pode ficar velho ou o velho pode voltar a ser novo. E ver até a temática que eu gostei com o Arlindo há pouco, sobre a economia criativa. Se não tiver criatividade, você pode, vai ficar na mesmice. Você pode pegar um produto que já tinha, dar uma roupagem nova, tenta usar a criatividade para sair dessa crise. O melhor momento é esse. O professor Arlindo falou aí da inovação nos produtos tradicionais, mas a gente vai para o nosso último intervalo agora. Porém, na volta, eu quero, de fato, retomar a história do livro e falar um pouco sobre as janelas das oportunidades e os novos negócios que podem surgir daqui para frente. Pois é. Ok? A gente volta em um instante. Inovação é ação. Voltamos já. O programa Inovação está de volta aqui pela Record News. Voltamos a conversar com o nosso convidado especial desse primeiro programa do ano, professor e economista Arlindo Vilaschi e com o Wagner Fafá, nosso comentarista. Professor, a gente falou um pouco aí da história da economia do Espírito Santo. Falamos também sobre a inovação de culturas tradicionais como o café. Mas quais são as novas oportunidades, as janelas de oportunidades que teremos aí a partir desse ano? Uma janela de oportunidades que nós precisamos abri-la de qualquer jeito chama-se a biodiversidade da nossa costa. O que é isso? Isso quer dizer que o Espírito Santo é muito mais dono de abróleos do que a Bahia. Felizmente, eu estou no cara do Magalhães, não está mais aqui, senão eu ia querer invadir o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma cadeia de montanhas submersa entre a Ilha de Vitória e a Ilha de Trindade. O Espírito Santo, essa costa é alvo de pesquisas internacionais. E nós desprezamos isso. Ainda temos muitos projetos de instalação de portos para exportar minério bruto, para exportar minério que vem em lama. Então, nós não estamos... Eu acho que essa é uma grande janela de oportunidades. Para nós não cometermos... Eu acho que como é que seria o aproveitamento disso, dessas montanhas subterrâneas? Diversas formas. Subterrâneas, aquáticas, né? Uma das coisas aí é o turismo científico, que é de altíssima qualidade, o turismo de observação, que precisa ser melhor usado. Mas, para isso, nós temos que ter, dentre outras coisas, né, Fafá? Não adianta você querer trazer um cientista ou trazer uma pessoa muito rica, que tem interesse na ciência, que tem interesse em observar a natureza na forma como ela ainda se encontra aqui. Você não pode trazê-la para uma cidade que tenha problemas, por exemplo, como tem a Vitória e a Grande Vitória. Ele quer um outro tipo de qualidade de vida. Ele quer uma cidade que seja mais hospitaleira no sentido de uma infraestrutura que contemple mais pontos de encontro. Mas isso que o senhor está falando da questão aquática, por exemplo, contempla essa... Como o senhor fala no livro aqui, transacionar financeiramente a conservação da natureza. Se encaixa nisso? Se encaixa também nisso, mas a floresta também pode ser objeto disso. Que negócios, vamos pensar no telespectador, no empresário, que negócios podem vir dessa ideia? Dessa ideia podem vir todo um serviço de apoio a... Serviços de apoio a quem deseja trabalhar isso. E aí serviço de apoio pode ser desde o mais sofisticado. Se você pega isso aí e cria uma vitrine para isso, a vitrine que nós estamos contemplando é um aquário ali naquela área que tem contigo ao Shopping Vitória, você ali faria uma vitrine para quê? Para que pessoas viessem de diversos pontos do Espírito Santo, de diversos pontos do Brasil... Turismo, ciências... Ciência, conhecimento... Manutenção desse sistema... Toda manutenção desse sistema, essas pessoas... Ô, Tourinho, você imagina o quanto se mobiliza de recursos e nós poderíamos mobilizar muito mais com a pesca oceânica aqui. Quantas atividades nós teríamos... E eu estou me entendendo, nós estamos, obviamente, só nos concentrando nesse momento em cima de Vitória. Imagine toda a nossa costa se melhor utilizada que não seja para esse processo predatório que nós ainda estamos convivendo e com um risco maior ainda... Muito atrasado ainda na exploração econômica, né? Muito atrasado. E quando exploramos, exploramos no mau sentido, no sentido antigo. Você imagina, colocar mais um porto para exportar pelota de minério. Tem uma coisa muito moderna e me parece muito mais simpática também, que é a economia do compartilhamento. Como é que o senhor vê isso? Olha, isso aí é ponta. E aí o compartilhamento é como é que, por exemplo, eu compartilho a cidade. Quer dizer, como é que a cidade permite um processo mais intenso de interação social, construindo, ampliando, mantendo bons pontos de encontro. Onde é que as pessoas se encontram hoje na Grande Vitória? Em shopping. Agora, você imagina que alguém criativo vai querer sair do país dele para vir aqui, para poder se encontrar em shopping. Onde é que estão as nossas praças? Onde é que está a revitalização disso? Onde é que estão os nossos pontos de encontro ao longo das grandes avenidas? Nossas principais avenidas, Fafá, tem calçadas absolutamente ridículas, que são ofensivas a alguém portador de alguma deficiência, que são ofensivas a uma mãe que queira empurrar um carrinho ou um idoso. Isso sem contar qualquer outra pessoa. Então, você... Os problemas estão antigos, né, professor? Os problemas são... Tem um tempo que a gente fala disso, né, Jornalista Martela, nisso, né, Fafá? Mas continuamos com o mesmo problema. É a velha história que a gente também aborda aí no livro, que é... Ou eu tenho uma solução tecnologicamente ultra-avançada, um BRT, um VLT, etc. Ou então eu continuo com este ponto de ônibus precário que está funcionando. E o que a gente indica é que existe, sim, possibilidade de melhoria substancial na circulação de pessoas. Você fazendo pequenos investimentos, criando, por exemplo, não a pista exclusiva, mas a faixa exclusiva para o transporte público de passageiros, ampliando as calçadas, criando espaço para a bicicleta também circular. Não estou aqui fazendo a advocacia em calça própria, mas eu acho que... Eu sou uma pessoa grande admiradora de bicicleta, aboliu, desistiu do carro, adotou a bicicleta. E o usuário, mas não sou só eu, o número de usuários de bicicleta aumenta. Eu só estou nesse processo há seis anos e eu fico impressionado como cada dia tem mais pessoas fazendo uso disso aí. E aí surgem as oportunidades, né? O que que essa legião de admiradores de bicicleta deseja, né? E aí pode surgir uma economia em torno disso, negócios inovadores, né? Inclusive de entrega, inclusive de entrega. Por que que as coisas só podem ser entregas ou para o motoboy, ou para o táxi, ou para o caminhão, ou para alguma outra? Não, você pode também fazer entrega para a bicicleta. Tem oportunidade de ir para todo lado e eu acho que é importante que a gente tente novamente se animar, né? Exatamente. Os problemas de 2015, é claro que não acabaram no calendário, né? Os problemas permanecem, mas são desafios aí, a inovação adora desafios, né? Exatamente. Obrigado, Fafá. Obrigado, professor Lino Vilaschi, por abrir essa, brilhantemente, essa nossa temporada do programa Inovação em 2016. Muito obrigado a você e é um prazer e vamos desejar todos um bom 2016, mas com muito trabalho, muita criatividade e muita inovação. É isso aí. E é o que a gente deseja para você, telespectador que nos acompanhou em 2015. A gente deseja que você tenha um 2016 melhor, muito melhor, né? Do que foi em 2015. E o nosso convite do ano passado continua atual. Agora, vamos continuar inovando em 2016? Até a nossa próxima edição. E o nosso convite do ano passado, é o nosso convite do ano passado.